Então, sem deboche, deixa o like aqui com nós, já pra dar aquela força, você já fez isso no começo, mano, vocês, humildade total, muito obrigado, estamos tendo uma linha ascendente de inscritos, eu tô muito feliz com isso, vai nos ajudar a nossa meta de um milhão, então eu já vou acessando a nossa lista de salves aqui, que a gente prometeu que ia fazer a lista de salves, eu não sei se vocês estão sabendo que batata frita em inglês é potato chips, mas mesmo assim, como não tem nada a ver, mas pra rimar, eu mando um salve pro Nordeste Clips, muito obrigado aí, meu amigo, seu nome é muito interessante, eu te dei um salve, mas eu quero que você fique. Pra poder ver o salve das outras pessoas também, inclusive do Túlio Henrique, satisfação, meu mano, tamo junto até o final, dá o like pra não ser cruel, junto disso eu finalizo o salve pro Kaique Gabriel, satisfação, satisfação, tamo junto, camarada, aqui é TH diretamente do Rimas Elaborado. Dá um likezinho aqui pra gente aqui, antes de começar o vídeo já, tá ligado, porque isso faz bastante diferença pra gente, e se você, mano, já viu algum MC debochado aí na sua quebrada, hoje é dia de talvez ver alguém parecido com ele aqui, ou então, se você não viu, você vai ver hoje as rimas debochadas, tem aqueles MCs assim, né mano, tem aqueles MCs assim, que atacam jurado e tudo mais, então, bora de vídeo aí, sem muita enrolação, quem quiser colar com nós, quem não quiser, bora de vídeo, o que que eu falei? Nada a ver. Porque eu tô com o microfone na minha mão, nego, isso é tipo alucinação, a cara do Vasco é a moto, e a placa, hoje arrasta o chão, breto, saco, saco, hoje você vai sumir da minha frente, bom, olha na sua frente, hoje tem um oponente, sabe por que que eu sou peste? Nego, eu roubi do seu peste, hoje vai ganhar batalha, o MC que for mais um na leste. O MC que é mais do na leste, esse é o MC do bagulho, ele é muito zona leste, sendo uma tartaruga ninja de Guarulhos, tal? O MC que for mais um na leste, só que você vai ser forte, já tem que você vai rodar, criado pelas ruas jogando pela noite, volta suave, você é atleta, só que isso vai ser indiferente, ele falou que é atleta, só que você pegou o marco ferro na sua frente. Esse cara é decorada, ele é o Michael Phelps, acabou de mostrar o que ele faz, nada, cuzão, você é franco, ele vai beber uma pica, antes de ser, tartaruga ninja, molequinho do Pirate Liga. Mano, minha rima com muita fé, ninguém te quer te comer, você é muito feio. Eu não entendi porra nenhuma, tá bom, indelinquente, eu não entendi porra nenhuma, também fala isso quando vê uma buceta na frente. Ele é sempre otário e nerdão, ele é contra a mão, ele vê uma buceta e agora eu vou botar o pau, eu uso a mão. Vou te falar agora como que se faz um sexo, você presta atenção minha flor, você fala tudo sem nexo, pega a buceta, bota a linguinha pra fora, dá uma lambidinha, que ela vai gama na hora. Pegou a visão, né? E mais em três! Aí, realmente ele foi transar e foi tentar fazer tudo o que ele disse, mas acertado é bota, tentou botar a boca e acabou botando o nariz. Só um permanece e entende, permanece, não o momentâneo, o freestyle que é permanente. Essa é a nossa diferença, de MC que fala, pra MC que pensa. It's cool, it's cool. Olha que gracinha, isso aqui é DF, o que manda é ideologia! Mensagem Eu trago isso na bagagem, quebra minha clavícula, eu não tô sozinho. Te ganho com as imas e na dança do ombro. Eu faço, faço, mano, sabe? Eu não tô jogando aqui, tô me improvisando. Mano, cê sabe que cê sente o Bach. E aí, melhor do Brasil, entendeu o que que é um ataque? Loucura Se não entendeu, é assim Calma, Alvin, que o 90 tá esperado Sabe que é finish, hein? Isso que eu faço, isso que eu faço Olha a caminhada aqui do 90 Esse é o picão, é meu próximo passo Você, minha meta, eu traço É tipo traça, é uma desgraça Que eu faço nesse compasso Sabe arregar suas mangas Então pega, adianta Que o 90 escolhe, ele colhe Rap, nós planta Tá legal, Cantex? Aquilo que eu tenho, bota o meu desempenho Eu tô pegando o picão, fazendo desenho O que que tá acontecendo aqui? Tô fazendo uma parada que é grande Tô falando de peso, não Tô falando de ignorância que se expande Dá pra ver, isso aqui é gigante Eu tô sem paciência Porque eu não sou um monge Mas se eu for um monge Sabe que eu sou nocivo 90 é outro monge Com raiva expulsivo Aiu! Migrão, mata esse cara, migrão! Eu não perco, mano Sabe que independe o que aconteça Eu não perco a cabeça Se eu perder, vai pra plateia Posso perder a cabeça Mas me encontro nas ideias Então hoje eu jogo tua plateia pra cabeça Que papo é esse? Antes que se entristeça Papo reto, eu quebro o corpo Também as junta Te bate só em dois rounds Já tá errando as perguntas Cê rima ao contrário? Eu rimo, se necessário Cê tá ligado Eu rimo ao contrário Porque eu sou inteligente É como um mangá Você morre de trás pra frente Qual o nível do teu QI? Muito maior que o seu Meu fi Meu MC Sabe que aqui cê só adora Falou que eu decorei Mas as palavras vêm na hora Tudo bem, mas em número Qual que é o numeral? Um, dois, um ser abissal Sinceramente Sendo sincero O meu é cem Você é menos zero Última Sim Sou menos zero Você é menos um Que porra é essa? Que pergunta é essa? A que não interessa? Cês esperaram todas as batalhas Pra uma merda dessa Vem porra, Jota Ô, Cante Você tá se sentindo rodeado? Não, eu tô sentindo rodeado Porque esse aqui é meu legado Vai existir Cante Enquanto existe o rap improvisado Abandonar o evento É uma atitude certa Eu acho que foi uma atitude correta Até porque eu tô na trilha Ou você tá se esquecendo Que você abandonei primeiro Em Brasília Quando você perde Você faz o quê? Continuo fazendo R.A.P Cê sabe muito bem Meu mano O que você repara A única coisa que eu não faço É falsidade E eu falo na cara Abandonei o palco por show Cê abandona por quê? Porque eu sou monstro Fazendo R.A.P Sinceramente Cê não elabora Então faz o seu show inscrito Que eu faço ele na hora O que que você acha De quem erra pro nome? Bom Esse não é meu nome Tá tudo bem É sem engano Até porque você nunca ouviu Que errar é humano E você é um alien? Sim Sabe truta que agora Se é seu fim Porque pra mim você é moleque Claro que eu sou um alien Eu rimo igual black É um alien Eu mando uma gurua Loco pra você entender Cê matou ele Calar a boca Mas isso é local de Entrei Cê pode ter o nome Fazer seu nome De qualquer forma Não dá nada Porque em vez de eu fazer meu nome Eu preferi dar nome E vai na quebrada Entre os novos A cidade É só daí Que você se Existe só um salvador Um outro impostor Querendo ser eu Você é um arro Impostor que quer ser você Tá do seu lado O céu frustrado Deixa de ser otário Antes de me for Já cê vira o melhor de São Paulo O céu frustrado Era a semente que você plantou Mas sabe qual que é o problema Tudo é só semente Nunca germinou E ai ai Sabe o bagulho Fudeu com o frito da vida Será que nunca te falaram Que fruta podre não enche barriga Você para que não tá germinando A parada Se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte Vai tá chegando a passar na TV É você que tá aí desmerecendo Tá fechando o olho E não tá vendo Rap germina em qualquer lugar Solita frente Olha o rap crescendo A semente já até germinou Dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer E te dá um pau aqui na frente E aí Homem 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 Eu nunca dormi No barulho De ninguém na filha Você que veio meter É um louco Tranquilo Por que ele se pôr a filha Só por que ele se pôr a própria filha Você quer me requisitar Salvador Nossa família É tudo o que nós tem Se cê não seita Cê não dá valor Estão ali! O papel é muito louco, meu mano, você também estava dançando, tranquilão, olha a cara dessa cara, vê se não parece aquele fofão da Carreta Furacão. Eu vou mandar no freestyle sem gracinha, eu falei Carreta Furacão, cheguei no lugar da musicinha, fica aí em frente, Olhe para o lado que tu tem de bigode, não tem de pelo no suvaco Você falou da minha cara, então vem que vem Sua cara parece que bateu de frente com o trem, tá ligado? Tá ligado, você me rima, vem que tem Tá ligado, mano, que eu não desespero Como isso é rima, você é o número zero Tá ligado, mano, que eu não me desespero Tá ligado, mano, que eu não me desespero Posso até correr atrás do blusão Pelo menos eu não quis me suicidar E você tem uma cabeça E eu não falei na rima que eu vou te matar Você me perguntou se é menino ou é menina Mas o que interessa é o que é a minha rima Tá ligado, mano, e se for menino Eu vou te te ganhar da mesma forma, é que eu sou rindo Essa rima o Fred mandou lá em Brasília Tá ligado, mano, e eu sei que viveu na filha Você não é o obrigado a saber Mas você é brigada, mano, e se eu proceder Se você não sabe fazer rima, isso é freestyle Então tá ligado que eu rimo no detalhe É rima na hora, e você não faz, esse é o clima Eu tenho um de bigode, você não tem de rima, amor Aí, aí Então tá se avivando, você se acha romeu Você tá cheio de inveja porque meu cabelo Tá mais na régua, mais esforçado que o teu Aí se liga, mano, que minha rima é estratégia Se liga, meu mano, que pra mim você é comédia Aí se liga, mano, você não mete a colmeia Tá mentindo só pra ganhar grito da poteia A gente só sabe o que eu não pude Só que o teleta tá pós-impostando no bigode Mas digo 5% Ei, na brisa, gostei da pochete Aí se liga, mano, que eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha posteleta aqui na rima Só porque você não vai dormir de posteleta com a tua mina Porque seu demore, ela que é clima E mais de três? 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 Ô sacanagem, mas não vou perder viagem Só sucessais, tá suaz e a cada roda nós faz o menage Viver tá suaz e eu rima aqui no instrumental Se liga mano, minha rima é fenomenal Se liga mano, mas eu não encontro macaral É que o meu dedinho, minha língua representa mais do que seu pau Você quer falar da minha calça, seu canalha Por eu você que brigou com um tigre antes de vir pra batalha Até porque essa vontade é, você brigou com um tigre Agora vai em pedra e me ciria e comigo o magulho tá curtindo Você tá olhando pra minha aparência, isso tá diminuindo Até porque você é animal, eu nem olho pra naidina Porque você é um dedo mental Sabe que eu rimou na fé Tigre é você que é imundo e não corta a unha do pé Eu vou rimar no aqui no caminho Eu brinquei com o tigre e seu pai perdeu dinheiro no tigrinho Aí Ele falou que eu não corto minha unha aqui no combate Vou enfiar na sua bruma com esse soco de alicate Deus Irmãozinho 3 Aí, você quer falar do meu gut? Então você é desgraça A calça rasgada e a brusa nem passa Cuide alicate, mas é feio Você sabe que eu vou rir aqui no devaneio Seu cu não é de alicate, tu é feio Porque se encostar no seu culto, já quebra no meio Claro, esse é o veneno Com esse seu pintinho pequeno Até porque deixa eu te falar de esbaca Pra cortar seu pinto, eu usei uma faca Eu só tava gastando Pra palhinha, ela quer falar de piru Então eu vou perder a linha Sabe, eu vou fazendo proceder Meu piru é pequeno Mas eu nunca vou comer você Aí Ele fala O meu pai é pequeno Eu nunca vou comer você Claro que não vai comer Mas esse cabezinho é bebê Ele fala que não vai me comer Porque ele é crioulo Ele é o vizinho Então comi o buraco do tijolo Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito Ou você quer isso mais ainda Mas ae, parceiro Você só repara Que a hipocrisia Tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro Que ele já fazia Apontando o cara Ae, você não entendeu, parceiro Você falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele Com o tempo e laudo E com o igre Sabe que é de um dia Que ele tá roubando as minhas Tô comendo tua irmã Tua tia, tua avó e tua mãe Peço pra que as crianças que não transem Ainda não me acompanhem Mas se vocês for transar Escute essa rima minha Tem que ter consciência Pra comer mãe do alê Só com camisinha Só que então vai ser um pesadelo Tua mãe tem a chota cheirosa Não tem camisinha Eu como no pelo Ae Pode deixando que eu bato no pelo O pai é longe Ele tá sem limite Eu acelero Igual Need for Speed Pode deixar Só que o verso Eu aqui abacalho Fui com medo Tua mãe Ela falou Moro no Catarina Eu falei Quero não Longe pra caralho Ae Fedorenda Deixa que eu bato no beat E amassa Tua massa cinzenta Calma pera Mano Que eu vou te gastar Catarina é longe Moro em Camará Ae Sabe que a casa não cai Você chupou a chota da minha mãe Qual o gosto Dá picado meu pai Sabe que eu não sei Por que o verso é hilário Eu não tenho gosto Por que o teu pai é presidiário Só que assim O pai é um pesadelo Primeiro caso que fez filho feio Botando o dedo do crelo Meu pai é presidiário A rima é legítima Ele nunca ouviu falar Em visita íntima Presta atenção Que esse é o Zé Ruela Chupou pica de presidiário E olha que fode tabela E olha que fode tabela Visita íntima Casa não cai Enfiaram o telefone no teu c**** Você vai visitar o teu pai E você vai visitar o teu pai E você vai visitar o teu pai Só que o viajou eu expondo O telefone tocou do Nado Fael E me mexe o todo E você que foi E você que foi no João Kleber Se prostituiu por um x-tudo Nunca enfiaram o iPhone Com fone, carregador e tudo Presta atenção Sabe que eu sou criativo Tentaram ligar pro teu pai Mas só tinham crédito pra vivo Mas esse segundo round Eu vou dar um fatality no Fael Fui comer a tua mãe no Bluetooth Heading round, heading to bell Ae! Oh 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 O Papa Légua, teu time nunca foge, e nós no pé de trégua Ué rapaziada, cadê o Capitão Prado? Titanic afundou, Capitão fugiu do barco Não, o Capitão não fugiu, ele tá ali do lado, isso todo mundo viu Fraco igual você, hoje tem que se... Ataca quem tá aqui, não quem não pode responder É o mesmo que ataca você, que tá aqui em cima, mas não sabe nem como me responder Por isso mesmo, agora eles morrem frustrados Um, dois, três, e o próximo é o Prado Tá ligado? Que eu sei que você apanha Você falou é teu eu, sem é teu eu você nunca me ganha Já que você fala de gang, o Blackout que já mata os famosos na norte Então hoje o é teu eu, pede pra gang do Black no drop Gang do Black no norte, mates famosos na norte Infelizmente você não acertou esse drop, agora é a hora do corte Pega a lâmina, tá ligado que agora eu mando bem Ele faz um drop no beat, a pena que eu faço também Amor é amor, romance é romance Você hoje não empreendeu, que drop não é punch Eu vou mandando e é sempre cadeira Tá com o Prado e o Zap, fica aí lá bomboneira Cara a boca Riquelme, pra mim cê é o mais frustrado Se drop não é punch, avisa o parceiro do seu lado No momento tá f*** e vai sair falido Cê mata os famosos, mas nós é reconhecido Reconhecimento depende do olhar da p*** Minha cima é tanto fogo, não apaga nem com mangueira Como escola de samba, e agora você cai Se é samba eu te expulso pra sua casa, cê vai vai Realmente, é porque eu sou campeão Pra minha casa eu vou, vou, com muita satisfação Sua vitória não existe, pois hoje não persiste Amor, cidade alegre, pena que o Tavi triste Pois eu vou mandar bem, o Tavi não tá triste Aqui eu vou além, eu falei sobre vai vai E falei sobre bandeira É, cê perde na pincheira É, só que você não tem nenhum contexto Mano, então chama seu parentesco Porque uma batalha é como um enredo carnavalesco Porque eu sou nota 10 em harmonia Matando MC que só vive de fantasia Eu vivo de fantasia Te mando pra TQP Guiando você viaja como fosse CVC Porque hoje eu vou rimar Vim já para te matar Meu parentesco é a rum, rap é meu DNA É a rum, rap é o seu DNA Então eu sou o seu pai Eu sou o Kendrick Lavar Isso era um carnaval Eu te botei pra dançar Porque eu sou o Mohamed Eu sou o mestre falar É, mas eu mando improvisado Quer salar, mas nesse jogo Sou eu que sou bugado Você não é o Kendrick Lamar Você é a Clotilde Kendrick Lamar Sente-se e se mantenha humilde Bate palma, meu irmão Ai, mano, agradeço desde já É nóis, quebrada Vamos que vamos Eu já vou acessar aqui Cadê a lista dos salves, mano? Oxi, peraí que eu vou buscar Aqui, ó, agora vai Cê é louco? Quase que eu não achei o negócio aqui Quase que some Por isso que o primeiro salve Já vai logo pro Rian Gomes Ainda bem que eu achei Senão o vídeo sem o salve Não fica a mesma coisa Vamos mandar logo o salve aqui logo Então pro Rilan Souza O terceiro salve vai pra um amigo Chamado Micael E que por incrível que pareça O sobrenome é Maciel Obrigado aí, quebrada Tamo junto na parada TH diretamente do Rimas Elaborado Hoje nós separamos pra vocês Dez fatalities Mano, Rima top, tá ligado? Ó, na contagem tudo certinho Então, meu amigo Se você gosta de ver os nossos vídeos Já desce aquele like aqui Muito obrigado aí pela presença de você E se você quer receber um salve Fica aí com nós até o final E comenta aqui Que vai dar tudo certo Beleza? Bora de vídeo Tchau